Um bebê com três meses de vida foi resgatado pelo corpo de bombeiros dentro de um apartamento que estava em chamas. O fogo destruiu a casa que fica no terceiro andar de um prédio. Você acompanha o momento exato que o corpo de bombeiros chega até o apartamento. Eles tiveram dificuldade de chegar até o local, que é muito estreito. Veja aí a imagem do bebezinho. Durante o combate às chamas, os bombeiros ouviram o choro da criança e no meio da fumaça conseguiram localizar o bebê de apenas três meses. A criança teve que fazer inalação porque respirou muita fumaça e foi levada para um posto de saúde, graças a Deus. Passa bem. Abre o áudio aí, por favor. Deixa eu ver o momento exato que eles chegam até a criança. São verdadeiros heróis, né? Que orgulho do corpo de bombeiros. Como vocês podem ver, quarto. Bem, quarto. Estou aqui no quarto da bebê que estava. Apesar de ser um andar acima, aqui o ambiente está muito confinado de fumaça. Ela analou muito a fumaça, né? Tivemos que fazer o procedimento e a SCP até a ambulância chegar. Parabéns ao corpo de bombeiros e toda a sorte do mundo para esse bebezinho que nasceu de novo, graças aos nossos heróis. Parabéns ao corpo de bombeiros e tudo.